Nathalia e Eduardo se conheceram em uma festa e quando a paixão despertou, eles não perderam tempo. Casaram e tiveram dois filhos lindos. Mas a rotina levou os dois a se perderem no próprio relacionamento. Após crises de ciúmes das duas partes, envolvendo muita dança e uma competição de ego, eles decidem lutar pelo amor que estava adormecido. Será que eles vão conseguir? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Não se esqueça, no sábado às 5 horas, não se atrase, disse a amiga. Na sexta-feira, logo após a aula, Nathalia chegou elegante à festa de aniversário da amiga, com um saco de presente e flores nas mãos. Ao abrir a porta, a música e risos encheram o lugar. Parabéns! Eu atrasei, perguntou Nathalia ao entregar o buquê e o presente para a amiga. Não, apenas alguns amigos chegaram cedo. Vamos, Marta está chamando, disse a amiga, puxando Nathalia para a sala. Marta apresentou os convidados, antes mesmo de Nathalia ter a chance de se situar. A mãe de Marta chamou todos para a mesa, e os jovens, com alvoroço, começaram a se acomodar. Alguns já tinham despejado champanhe nas taças, outros se serviam generosamente de salada em seus pratos. Em seguida, todos se dirigiram rapidamente para as mesas de petiscos. A música começou, e a mãe de Marta recolheu os pratos sujos, enquanto o pai já tinha sumido entre as mesas. Nathalia não sabia para onde ir, não gostava de dançar, então, ajudou a limpar a louça. Um rapaz comum e nada notável se aproximou dela e se ofereceu para dançar. Eu não danço, recusou Nathalia. Eu também não, disse o rapaz, sorrindo. Seu rosto instantaneamente se tornou extraordinariamente atraente, raios de luz pareciam iluminar seus olhos. A sala desapareceu junto com todos os convidados, deixando apenas ele e ela. Mais tarde, ele acompanhou para casa, e ao longo do caminho, foi puxando conversa. Eu sou o Eduardo, e você? Nathalia, prazer. Eu acho que já te vi alguns dias atrás na universidade. Você também estuda conosco? Perguntou Nathalia. Não, eu já estou trabalhando. Talvez, você não tenha sorrido naquela época. Se não, eu teria te notado, disse Eduardo, sorrindo. Chegaram na casa dela tão rápido, que Eduardo desapontadamente perguntou se poderiam passear mais um pouco. Ou talvez outra vez, sugeriu ele, e seu rosto se iluminou novamente com um belo sorriso. Nathalia teve dificuldade para dormir, lembrando-se do sorriso dele que fazia seu coração suspirar. Ela já tinha saído com outros rapazes, mas nunca sentiu nada assim antes. Depois disso, eles se encontraram várias vezes, e ele acompanhava sempre até em casa. Eu sou o Eduardo, e você, ele repetiu sorrindo, como se fosse a primeira vez que se encontravam. Finalmente, eles começaram a namorar, logo depois veio o noivado, até que chegou o dia em que eles se casaram, era verão e tudo estava lindo. Marta foi testemunha, e a mãe de Nathalia, lamentou-se que a filha tivesse formado uma família tão cedo. E quanto aos filhos? Você ainda não se aposentou para poder ajudar. Mas quem pensa em crianças e problemas futuros quando está apaixonado? Quando o mundo inteiro gira em torno do amado, quando não se pode respirar se não o vir pelo menos uma vez por um dia? Dizia Nathalia para sua mãe em tom de brincadeira, para quebrar o clima. O jovem casal decidiu alugar um apartamento, apesar dos apelos da mãe para que ficassem na casa dela, até Nathalia terminar a universidade. A vida feliz parecia eterna, mas, no último ano, Nathalia ficou grávida. No início, ela ficou assustada, pensando em como ela iria equilibrar os estudos por mais um ano. Mas depois de ler e entender que o bebê nasceria no início de junho, ela ficou mais tranquila. Os exames só precisavam ser concluídos. Quando Eduardo chegou em casa, após o trabalho, ela compartilhou a notícia, esperando uma reação feliz e apoio. No entanto, Eduardo ficou surpreso. Você não está feliz? Perguntou Nathalia, ofendida. Estou feliz, só não esperava. Você tem certeza de que vai dar conta? Eduardo finalmente sorriu, dissipando todas as preocupações de Nathalia. Nathalia deu à luz no meio de maio, quando as árvores floresceriam nos quintais. Ela segurava o pequeno pacote rosado nos braços, e seu coração derretia. Os exames ficaram para trás. Nathalia dedicou-se inteiramente à sua filha, compartilhando cada sorriso e conquista com Eduardo, quando ele voltava do trabalho. Quando Agatha começou a andar, Nathalia sentiu que a vida feliz continuaria feliz para sempre, mas a felicidade muitas vezes reserva surpresas. As fraldas ainda nem tinham ficado no passado, e Nathalia engravidou novamente sem conseguir contar a novidade ao marido. Eles planejavam ter o segundo filho apenas mais tarde, quando pudessem se permitir comprar um apartamento. Eu pensava que você estava usando anticoncepcionais, ele disse expressando surpresa. Nathalia ainda estava amamentando. Dizem que durante esse período não é necessário se prevenir, explicou Nathalia. Tudo bem, vamos lidar com isso, disse Eduardo, mas dessa vez, Nathalia não esperou por seu sorriso. Ela deu à luz um filho, um lindo menino, e com dois filhos ela se esqueceu completamente de si mesma. E vivia seus dias no automático, girando como um esquilo na roda. Nos fins de semana, a mãe vinha visitar, e Nathalia podia descansar e dormir um pouco. Você não está bem, parece que engordou. Cuidado, minha filha, há tantas mulheres bem cuidadas por aí. Quem vai querer te contratar depois da licença? Especialmente sem experiência? Os homens estão sempre em alta, não importa como eles se parecem. Você deve cuidar de si mesma, fazer dieta e se arrumar, aconselhava a mãe. Depois da saída dela, Nathalia ficou muito tempo olhando para o espelho, sem perceber como sua figura havia mudado. Como dizem, a cintura desapareceu, os vestidos apertavam a barriga e se enrolavam nas costas. Mamãe está certa, eu me deixei levar. E agora, já nem sei, quando Eduardo sorriu pela última vez. Não, é claro que ele sorri brincando com as crianças, mas não como antes. Quando o leite desapareceu inesperadamente, Nathalia até ficou feliz. Agora ela podia cuidar de si mesma, começar uma dieta. No entanto, nos momentos de angústia, ela queria comer desesperadamente, e fazia isso até ficar tonta. Ela prometia a si mesma começar uma dieta no dia seguinte, mas novamente cedia e se jogava nas guloseimas. Um dia, no aniversário de Eduardo, os amigos dele vieram visitá-los. Nathalia, você está grávida de novo? Perguntou a esposa de um dos amigos, olhando para a sua figura. Nathalia prontamente desviou o olhar, pronta para se enterrar no chão. Você deveria aprender com a Nathalia a cozinhar tão bem, defendeu a um amigo de Eduardo. Após esse incidente, Nathalia pediu ao marido para ficar com os filhos duas vezes por semana à noite, e Nathalia usaria esse tempo para frequentar a academia. Mas depois de ir uma vez, decidiu que não iria mais, sentindo-se envergonhada. Sentia-se como um hipopótamo, principalmente quando se comparava com as garotas magras que frequentavam a academia. O treinador, da mesma idade que ela, notou Nathalia e a colocou no último grupo. Ela se escondeu atrás de outras mulheres, todas com desempenho igualmente ruim. Depois das aulas, Nathalia queria comer muito, mas se segurava. Seja pelos benefícios dos exercícios ou por sua vontade de perder peso, os quilos começaram a diminuir. As roupas ficavam mais folgadas, a respiração mais fácil. Eu fui até a academia, mas não a encontrei lá, disse Eduardo desconfiado, olhando para Nathalia. Você está escondendo alguma coisa de mim? Não, é que todas são tão bonitas lá. Eu estou indo para a escola de dança agora, ela confessou, se sentindo pega de surpresa. Não me disse isso antes, disse Eduardo, sorrindo ironicamente. Vejo que as aulas de dança estão te beneficiando, notou Eduardo e sorriu de forma maliciosa. Nathalia continuou suas aulas de dança, sentindo que ela finalmente encontrou algo que gostava e ainda ajudava a manter a forma. Às vezes, ela queria comer desesperadamente, mas ultimamente ela conseguia se controlar. Seus quilos continuavam diminuindo, e ela começou a se sentir mais confiante. Você parece ótima, o que você fez? Perguntavam suas amigas. Apenas alguns ajustes na dieta e um pouco de exercício, ela respondia, sem revelar todos os detalhes. Um belo dia, Nathalia convidou seu marido para assistir a aula em outro lugar. Claro, não está me enganando novamente, está? Disse Eduardo. Desculpe, eu queria fazer uma surpresa. Daqui a duas semanas teremos uma competição do distrito. Participantes de escolas semelhantes virão. Você vai, né? Vai ser neste novo lugar, Nathalia olhou para o marido com apreensão. Vamos sim, nós estaremos lá para ver a competição, disse Eduardo. No dia do evento, Eduardo foi com os filhos. Nathalia ouviu sua filha gritar de longe, que... Aquela era a mãe dela dançando. Ela dançou com o professor na competição de dança. Eles não conseguiram um lugar no pódio, pois foi pouco tempo para se preparar. Mas dançaram bem, apesar de alguns erros de coordenação, pois devido ao nervosismo, as pernas não obedeciam, estavam rígidas. Mas o mais importante era a participação, não a colocação. Nathalia, junto com os outros, estavam trocando de roupa nos vestiários, quando a administradora entrou gritando que havia uma briga no hall. Nathalia correu e chegando lá, para sua surpresa, era Eduardo e o instrutor trocando socos. Ela se jogou entre eles e levou um soco acidental no rosto. Somente então os homens pararam a briga. Eles se desculparam. Mas por que você entrou lá? Disse Eduardo, ainda cansado com a respiração pesada, e sangrando nos lábios. Tem certeza de que nessas aulas tem apenas dança? Eu liguei ontem no estúdio de dança e você não estava lá, Eduardo disse isso e foi o suficiente para deixar Nathalia furiosa. Ela olhou para ele, franziu a testa, e foi para o vestiário, batendo a porta. No caminho para casa, eles voltaram em silêncio, sem se justificar. Será que ela realmente está com alguém? Pensava Eduardo. Ela claramente emagreceu e se arrumou, mas não para ela, pensou ele. Pouco a pouco, as coisas se acalmaram, mas ambos evitavam falar sobre dança e a briga, cada um com medo de tocar no assunto. Teremos uma festa de fim de ano da empresa. Vamos juntos? Sugeriu Eduardo. Não, minha mãe está doente. Fora que não temos com quem deixar as crianças. Você pode ir tranquilamente, disse Nathalia. Você não vai ficar chateada, né? Eduardo perguntou. Claro que não, confirmou Nathalia, mas estava magoada por ele não ter insistido. Ela pensou que ele não se importava mais com ela. Na véspera da festa, ela combinou com a vizinha para cuidar das crianças por duas horas. Nathalia comprou um vestido azul para combinar com seus olhos. Quando Eduardo saiu para o restaurante, ela se vestiu lindamente, arrumou o cabelo e chamou um táxi. No restaurante, a música ao vivo tocava. Na mesa do buffet, as pessoas se amontoavam. No meio da pista de dança, Nathalia viu Eduardo dançando com uma garota elegante e sorrindo. Em sua mente, uma tempestade de indignação se levantou, afinal, ele estava atraindo. Aquela moça era a nova contadora da empresa, e após a briga na apresentação de dança, Eduardo ficou mais próximo dela. Nathalia quis sair, mas não teve para onde ir. A noite está apenas começando, você é nova aqui, disse um homem se aproximando. Vamos dançar, propôs ele. Suas palavras lembraram a primeira vez que ela conheceu Eduardo. Ela não teve tempo de responder quando o homem a pegou pela mão e a levou para o centro da pista. Ele a girou na dança, e Nathalia mal conseguia mover as pernas, com medo de pisar nos sapatos do parceiro ou tropeçar. Ela captava sutilmente seus movimentos e tentava não ficar para trás. O homem a afastou levemente, segurando-a pela mão, depois a puxou para mais perto, e assim rodopiavam pelo salão, dando mais uma volta. O homem inclinou Nathalia para trás, apoiando sua mão nas costas dela. A música parou, seguida de aplausos. Todos olharam para eles. Nathalia encontrou o olhar pesado de Eduardo, outra brilho estava prestes a acontecer, pensou ela, com medo. Você dança muito bem, disse o homem. Eu também dançava quando era mais jovem, mas não é apropriado para o diretor de uma empresa séria. Entendi, pensou Nathalia, esse era o chefe de Eduardo. Isso significa que não haverá briga, era o que ela acreditava. Eduardo se aproximou e levou Nathalia para o lado, enquanto apertava sua mão dolorosamente e dizia. O que você está fazendo aqui? Por que veio? Ele estava furioso, sussurrando em seu ouvido. Para ver como você sorri para alguém. Já faz tempo que você não me olha assim, disse Nathalia, tentando se defender. Você também não perdeu tempo, flertou logo com o chefe, disse Eduardo, provocando Nathalia. Eduardo a alcançou, pegou ela pelo braço e a levou embora. Durante todo o caminho para casa, eles discutiram. E as crianças? Onde estão? Eduardo perguntou de repente. Você os abandonou para dançar com o meu chefe, disse Eduardo. Não abandonei. Eu pedi à vizinha para ficar com eles. Ela olhou para o relógio, no pulso. Exatamente há duas horas, pois eu queria ver com quem você estava se divertindo, disse Nathalia. Você viu? Perguntou Eduardo. Ao chegar em casa, os dois gritavam um com o outro. No meio das gritarias, Nathalia assustou Eduardo, perguntando aos gritos o que está acontecendo conosco? Ela pegou as crianças com a vizinha e as colocou para dormir. Depois, Nathalia e Eduardo passaram a noite esclarecendo seus relacionamentos. Decidiram dar um ao outro mais uma chance. Eduardo disse que seu interesse pela nova contadora se limitou a flertes e a uma dança, enquanto Nathalia prometeu que deixaria a escola de dança. Eduardo, você está indo muito bem. Me perdoei, porque eu apenas estava com ciúmes e com medo de perder você. Eu não permitiria que você nos perdesse. Eu te amo muito. Afinal, eu comecei a dançar por sua causa, para emagrecer, para que você não sentisse vergonha de mim, como fui tola, disse Nathalia. Nos olhos de Eduardo, os raios brilharam novamente, o coração de Nathalia derreteu com amor e ternura, como antes. Nunca é tarde para recomeçar, se o amor vive no coração, tudo pode ser corrigido e trazer de volta os sentimentos antigos. E para isso, a dança é a melhor opção. Eduardo não proibiu Nathalia de praticar dança com as crianças. Ele ia à escola e assistia à aula, enquanto ela dançava. Às vezes, até tentava dançar junto com ela. A dança é uma pequena representação da vida. Em apenas alguns minutos, você consegue sentir suas emoções e experiências em um só ritmo. E você? Você já passou por situações de ciúmes? Você acha que a dança fortalece os relacionamentos? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.